Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem, sejam bem-vindos ao canal se você ainda não me conhece, eu sou a Lore e estou aqui hoje para fazer mais uma receitinha super fácil de preparar e que fica uma delícia, vale a pena você ficar até o finalzinho do vídeo se você gostar, clica no botãozinho gostei e deixa para mim o seu joinha que é muito importante para o crescimento do canal se ainda não está inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho para você receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo bora lá, preparar mais uma delícia? então aqui pessoal, para começar já tem aqui uma lata de pêssegos em calda eu vou separar toda a calda que vem aqui dentro, todo o líquido, vou separar e reservar não jogue fora porque vamos utilizá-lo na receita e o pêssego nós vamos picar bem picadinho então agora já vou transferir aqui para uma travessa todo o pêssego picado e vamos deixar essa travessa reservada agora aqui eu vou utilizar dois pacotinhos de gelatina de pêssego mas se você tem dificuldade para encontrar essa gelatina nesse sabor aí na sua cidade eu te aconselho a utilizar um pacotinho de suco tang sabor pêssego e um pacotinho de gelatina em color sem sabor aqui eu vou utilizar dois pacotinhos de 35 gramas gelatina sabor pêssego vou despejar a gelatina aqui em um recipiente vamos acrescentar 200 ml de água bem quente e vamos misturar até dissolver a gelatina agora que já dissolvi totalmente a gelatina eu tenho aqui toda a calda do pêssego aquele líquido que vem na lata do pêssego, tá? deu 400 ml vamos acrescentar aqui a calda do pêssego misturando sempre misturei bem agora nós vamos acrescentar 400 ml de creme de leite duas caixinhas duas caixinhas de creme de leite e vamos misturar bem até ficar tudo bem homogêneo então aqui está prontinho, ó pessoal, totalmente homogêneo vamos transferir agora para aquela travessa que deixamos reservada com os pêssegos então vamos transferir pra cá e agora vamos levar essa travessa para a geladeira não é no congelador, tá? na geladeira mesmo vamos deixar lá aproximadamente 3 horas até que essa segunda parte que a gente colocou esse creme ele adquira mais consistência então daqui a pouquinho eu volto então está aqui, pessoal nossa sobremesa ficou 3 horas na geladeira já adquiriu consistência eu vou deixar vocês vendo aí o resultado vou ficar aqui provando essa delícia espero muito que tenham gostado dessa receitinha e se gostou, me ajuda clicando no botãozinho gostei deixando o seu joinha que é muito importante para o crescimento do canal se ainda não está inscrito se inscreve, ativa o sininho para você receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo muito obrigada a todos fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau, tchau tchau